Vamos falar de fotografia no programa Gente em Destaque de hoje, e para isso vamos entrevistar o fotógrafo Wendel Marques. Aos 40 anos, Wendel já passou por diversos veículos de comunicação, estampando suas imagens, como a Folha de São Paulo, o jornal Ovale e a revista Época. Além disso, trabalhou na prefeitura de Jacareí e no jornal ADC News, onde também pôde publicar várias fotos de diversos momentos, prevido por ele nas reportagens. Nesta nossa conversa, gravada nos estúdios da TV Câmara Jacareí, Wendel vai falar sobre o processo de se captar uma imagem. Todo o cuidado que cerca o preciso momento de dar o clique fatal, e assim, se registrar para sempre um determinado acontecimento. Wendel nasceu em Vinda, Monyangaba, e mora hoje em São José dos Campos. Nesses anos todos de carreira, o fotógrafo viveu experiências marcantes que vai contar agora neste programa. Bom, Wendel, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, no Gente em Destaque. Como é que começou o seu interesse pela fotografia desde adolescente? Como é que começou? É interessante. A fotografia, até o Sebastião Salgado, recentemente, esteve no Roda Viva, ele falou uma frase, assim, de, acho que interessante, que o fotógrafo, para ser fotógrafo, ele tem que ser fotógrafo. Ou seja, ele já nasce com aquela coisa de fotógrafo, já, né? E eu me lembro, assim, na adolescência, até na próxima infância, aniversário de criança, batizado, essas coisas, sempre estava querendo, eu queria ser o fotógrafo. Pegava a maquininha e ia lá e ia fotografando, né? E essa coisa sempre esteve, né? Presente na minha vida, a fotografia, mas como um hobby, assim, né? E, em 95, eu ingressei na Universidade de Itaubaté, para estudar jornalismo. E, por interesse por esporte, né? Eu gostava muito de esporte, sempre acompanha futebol, outros esportes, o vôleibol, cheguei a jogar vôlei e tudo. E, na faculdade, me deparei com a fotografia, né? Que era uma das matérias do jornalismo, que é o fotojornalismo, né? E fui conhecendo amigos, professores, todos, entusiastas de fotografia. E aquela coisa que já vinha, né? Que já tinha aquela carga embutida, já, de informação, né? Do gosto da fotografia, eu fui aprimorando. O seu primeiro trabalho já foi como fotógrafo ou não? Não, na verdade, na faculdade, eu fiz alguns trabalhos, tudo, participei de congresso, né? Até uma foto minha foi premiada, tudo, num congresso que teve no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, pela Universidade de Itaubaté, fotojornalismo. Mas, na verdade, eu comecei escrevendo. Eu fui repórter de texto e a fotografia sempre em paralelo. E, em 99, né? Em 99, na extinta Folha Vale, que era o caderno regional da Folha de São Paulo, aqui no São José dos Campos, né? Que abrangia toda a região do vale, do litoral. Um editor percebeu esse meu gosto pela fotografia. E me propôs, pô, você não vai ter umas férias aí, você não quer cobrir essas férias, tudo, né? Eu falei, nossa, fiquei todo entusiasmado e tal. E, na ocasião, ainda era filme, ainda. Aquela coisa, tinha um laboratório, a gente fazia a revelação na própria redação. Tudo artesanal, né? Tudo artesanal. Tinha um laboratório, assim, pequeno, a gente chegava da rua, ia lá, revelava, né? Tirava o negativo, tinha um secador no banheiro, pra secar o negativo, pra depois escanear e transmitir. Ou seja, foi bem essa fase ainda do... Peguei essa transição, que a Folha foi até pioneira, depois... Acho que dois anos depois chegou a digitalizar, tudo, né? E nessas férias que eu cobri, eu entusiasmei e acabei fazendo uma primeira página da Folha de São Paulo Nacional. Você lembra a primeira foto que saiu publicada com o seu crédito, ou não? Você lembra? Foram jornais locais aqui, né? Ah, locais. Aqui de Jacareí, né? Foi a extinta Folha de Jacareí, no semanário que eu tive passagem, né? Mas foi mais na Folha de Jacareí. Mas, assim, fotos, assim, de relevância, assim, de uma amplitude maior, assim, foi no caderno regional da Folha Vale. Aí, no caso, eu fiz uma foto, foi capa nacional da Folha de São Paulo. E foi até veiculada nos jornais do mundo, em agências, né? E qual é a sensação de ver uma foto sua estampada na capa? Por exemplo, a primeira vez que você viu na Folha uma foto sua... É aquela coisa, né? Você que estudou jornalismo, né? Você que está dentro do jornalismo, é o furo de reportagem, né? A primeira página do jornal da importância da Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais da América Latina, tudo. A visibilidade é uma satisfação muito grande, né? É um prazer, assim, né? Você vê seu nome. Essa foto até foi para alguns países, tudo, porque foi um... Tem até aqui, eu trouxe aqui. Foi um resgate inédito de uma baleia jubarte, né? Porque geralmente, além de... Foi assim, essa operação envolveu cerca de 100 pessoas, dois rebocadores da Petrobras e os profissionais do aquário de Ubatuba, que tem um trabalho interessante. Até hoje mesmo, eu vi uma matéria que foi veiculada, eles devolvendo vários pinguins ao mar, pinguins de magalhã, então eles trabalham ao longo do tempo, assim, com animais. Então eles fizeram uma operação que foi bem sucedida, porque conseguiram devolver essa baleia ao mar. Foi amarrada, né? Duas cordas, assim, no ventre, no dorso, e conseguiram empurrar, devolvê-la ao mar. E ela, além de ter a... Essa característica da cauda levantada, que depois até eu fui saber com os pesquisadores, tudo, com os sonógrafos, que a impressão digital da baleia é a cauda. Né? É. Então ela tem toda uma composição, né? Além do fato, né? Além de ser um fato, assim, inédito, assim, né? Em resgate de baleia no mundo e tal, né? De devolver, dela voltar viva. E esse dia você estava de folga, né? É, exatamente. Exatamente. Eu estava para fazer algumas matérias, né? Porque eu tenho sempre... Eu tive casa em Ubatuba, né? E tenho um vínculo com Ubatuba de muitos anos, meus pais moraram lá. E eu fazia algumas matérias lá, para Folha Vale. E nesse dia eu estava tranquilo. Estava num dia que eu fui para uma praia descansar. Mas com a máquina... É, sempre com o equipamento ao lado, né? Foi até interessante. Eu estava no extremo, eu tive que ir no extremo sul de Ubatuba fazer uma trilha ainda de 40 minutos, que essa praia chama Praia Grande do Bonete. Eu estava numa praia, chama Praia do Cedro, que fica próxima à Praia Grande, ali a Praia das Toninhas, ali é uma região bem central ali de Ubatuba. E eu ouvi o comentário dos pescadores. Ah, você está sabendo da baleia lá do Bonete e tal? E aquela coisa, o jornalismo, o faro jornalista está sempre em evidência, aquela coisa, sempre no primeiro plano. Aí eu fui e perguntei. Ah, não, encalhou uma baleia. Isso era meio-dia, uma hora. Ah, encalhou umas seis da manhã, lá na Praia Grande do Bonete. Ah, uma hora. Peguei o carro, equipamento, fui até lá. E como é que foi pra você avisar a Folha de São Paulo? Parece que tem uma história que eles tinham uma outra foto, que era do Fernando Henrique, né? É, na verdade, essa baleia encalhou por volta de seis, sete da manhã. Dez, onze horas, ela já se tornou, todo mundo já estava sabendo que tinha uma baleia, né? E, na verdade, a televisão, acho que foi um dos primeiros que deram e tal, né? Acho que os jornais na hora do almoço e tudo, né? Então, da importância do resgate, a mobilização das pessoas fez com que essa foto fosse, essa matéria fosse uma matéria do dia no Brasil. E eu consegui transmitir, ainda era época de papel, ainda. Na verdade, você vê que a qualidade dela nem está muito boa, assim, né? Está um pouco esverdeada. Na verdade, ela foi escaneada na agência de publicidade de um amigo, né? Escaneada do papel. Eu transmiti... Aliás, vou voltar. Era uma... Fiz uma trilha, essa praia, ela tem parte da Praia da Lagoinha, que é uma praia depois da Maranduba. Fiquei fazer uma trilha de aproximadamente uma hora. Eu fiz uma meia hora, né? Até chegar lá, eu cheguei lá por volta de umas três e meia, quatro horas da tarde. E foi impressionante, que estava toda a imprensa chegando, já tinha... E essa foto foi meio exclusiva. Tinha outros fotógrafos, porque eu fiz a foto com a cauda levantada. Porque na hora que eu cheguei, eu falei assim, ela vai começar a se debater. Eu falei, interessante, toda foto que você vê de baleia, você vê a cauda levantada, né? E foi aquele instante, ela levantou e foi um único clique. Eu fiz... Naquela época, não tinha como olhar, mas eu falei, nossa, eu acho que eu garantia uma foto interessante, né? E aí foi, chegaram outros fotógrafos, todo mundo fez o registro do movimento, os rebocadores, mas a questão da cauda levantada foi o diferencial da foto. Aí, mais ou menos, eu saí... Se eu voltasse por trilha, o pessoal da Folha de São Paulo já ficou sabendo que eu estava lá, né? Que eu dei uma ligada. Na verdade, eu liguei. Eu falei, nossa, está acontecendo isso. Ah, nós já estamos sabendo que é saída na televisão, tudo. Mas e aí? Eu falei, nossa, o seguinte, a praia fica muito longe. Eu consegui uma carona com o pessoal do Projeto Tamar, que é o Projeto Artaruga Marinha e tal, que tem o Batuba também, que deu um apoio ao Aquário. Eu vou conseguir uma carona de barco. Eu devo chegar, mais ou menos, em terra, lá na cidade, para eu conseguir revelar o filme numa fotótica. Nossa, ainda tinha isso. É, tinha isso ainda, tinha até logo. Hoje em dia, com o notebook, você está ali, você transmite coisa de, né? Quase full time, né? Com o celular, então, ela fica... Aí foi isso. Eu cheguei, mais ou menos, umas seis horas da tarde, na cidade, revelei rapidamente, que eu já tinha um esquema já na capotótica. Olhei a foto, eu me deparei com ela, já liguei para esse meu amigo, que tinha o scanner, né? Eu não tinha nem essa estrutura, porque, na verdade, a gente enviava o filme para São José. E lá ela era revelada, editada e publicada. Isso foi uma coisa meio inusitada. Daí eu consegui escanear e mandei por e-mail. Aí a foto bateu aqui em São José, na Folha Vale, bateu em São Paulo. Quando bateu em São Paulo, a secretária de redação printou, fez um print e entrou na redação. Para tudo. Tem até amigos que trabalham lá que contam isso, praticamente, e parou em Folha de São Paulo, né? Porque a edição já estava concluída, porque foi um 2 de novembro, que é dia de finados. É um dia bem tranquilo, assim, para matérias, tal. E, geralmente, o presidente da República vai para aquela reserva do Exército, acho que Restinga de Marambaia, se não me engano, né? Na ocasião era o Fernando Henrique Cadoso. Ele estava de descanso, era uma foto ele brincando com os netos, tal. A edição já estava concluída. Quando a foto chegou, eles refizeram toda a primeira página, né? Para poder entrar essa foto. Daí teve mais uma coisa que demorou mais um pouco. Quando a foto foi, ela não tinha muita qualidade, por ter sido escaneada no papel. Eu coloquei o filme num táxi, o táxi veio até São José dos Campos, de Ubatuba a São José dos Campos, porque lá tinha o scanner, né? O scanner mesmo de filme. A foto foi escaneada e foi mandada, que entrou na edição nacional. Essa foi a Nacional Vale. Entrou para o Vale do Paraíba, né? Ou seja, a folha atrasou um tempão devido a uma imagem. Por culpa sua. É. E a foto também foi para fora do país, né? Foi. Foi vendida para algumas agências, foi publicada em alguns jornais. Eu ouvi falar que acho que saiu no Le Monde, saiu no Coreia da Lacerda, da Itália. Mas eu não tenho essas publicações. Eu já até escrevi e tudo. Mas ela foi uma foto pelo ineditismo do resgate, né? Que foi um resgate bem sucedido. A baleia foi devolvida ao mar, tudo foi uma operação bem sucedida. E, geralmente, você vê os vincados nessa época mesmo, tem na Austrália, na Nova Zelândia. É, sempre acontece. Sempre elas morrem, né? É difícil, porque o animal desse tem quantas toneladas? Esse tinha, acho que era 14, tinha 11 metros de comprimento. Era uma subaduta. E é difícil operar. E aí você fez a folha atrasar bastante, né? É. Foi um fato interessante. Com uma sorte, assim, foi bem bacana. E tem uma outra foto sua também, que foi capa da folha. É, exatamente. Outra também era uma folga, né? Uma folga sua da placa. Era uma folga. Essa eu fui fazer a cobertura da Marta Suplicy, quando ela ganhou a prefeitura. Foi em 2005. Isso. Que eles têm casa na Pissinguaba, né? Que é uma vila de pescador ao norte de Ubatuba. Fui fazer uma matéria com a Marta. E ela não foi pra lá, ela foi pra outro lugar. Acho que foi pra Argentina, tudo. E eu fiquei lá de plantão, eu tive que fazer um plantão. E isso foi até sábado. Um domingo foi a minha folga. Eu fiquei nesse plantão, os caras falaram, olha, a informação é que ela vai estar na Argentina, tudo. Aí eu fui pra Praia da Almada. A Praia da Almada é uma praia, são duas antes da Pissinguaba, que é um reduto tradicional caissara, tudo, né? E foi a minha namorada, minha atual esposa, né? E foi interessante. Quando eu cheguei no estacionamento, eu me deparei com uma placa, né? Respeito aos moradores, né? A folga da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, né? E uma placa coibindo o uso dela. Eu me deparei com aquilo e falei, pronto. Falei pra minha esposa, olha, eu vou trabalhar, isso é matéria. Aí foi interessante que eu entrei e fui conversar com a comunidade, que a Sociedade de Amigos de Bairro da Almada é uma sociedade muito organizada, eles realizam o festival do camarão, tudo. Eles resolveram colocar porque tava tendo uma certa... As pessoas não estavam respeitando as famílias, né? Tavam fumando ali, indo nas costeiras, tudo. Então, eles colocaram uma placa na entrada e duas nas costeiras da praia. A família colocou a placa? A Sociedade Amigos de Bairro, é uma sociedade de bairros da Almada, que é bem organizada. Eles mobilizaram e colocaram a placa. Respeito aos moradores, hein? Respeito aos moradores. E essa foto também foi um furo de reportagem, que essa foto foi publicada numa segunda-feira, 24 de janeiro de 2005, na parte da manhã. Ou seja, foi um furo de reportagem, essa foto, essa matéria da Fundação São Paulo acabou pautando os outros veículos do Brasil, né? Até o Jornal Nacional. Até depois, o presidente da Sociedade Amigos de Bairro falou, eu nunca dei entrevista para tantas pessoas, veio todo mundo aqui. Polícia paisana, a polícia veio ver, porque achou que aquilo era um centro de consumo mesmo, de droga, né? E, na verdade, eles, por serem uma sociedade de amigos de bairros organizados, eles resolveram colocar a placa para alertar. Só que isso é uma afronta ao código penal, né? Isso cabe ao Estado, cabe à polícia. E, dessa vez, a Folha saiu no horário certo, né? E essa saiu, porque, na verdade, eu tinha... É interessante. E já era digital. Em 2005, eu já era digital. Então, eu cheguei em casa, duas horas da tarde, eu já transmiti, e ela já foi veiculada na segunda-feira de manhãzinha. Essa chegou sem. Antes da gente falar da outra foto, de casa da Folha... Ah, olha só um fato interessante também, além de publicada na Folha, né? Ela entrou na revista Época, né? Tamanho ineditismo, né? É. Aqui é um resumo da semana no mundo. E dá a sua foto aí. Aqui, ó. Respeito aos moradores. Respeito aos moradores, tá vendo? E depois essa flota... Auschwitz, Índia, né? Foi o resumo da semana no mundo, no continente sul-americano, foi a foto da... E essa placa depois teve que ser tirada de lá? Não, na verdade, essa placa virou uma atração turística. Todo mundo começou a visitar a praia, querer conhecer a praia, e muitos tiravam foto com a placa. Tanto é que a ação da Maresia, com o tempo, foi até uma matéria depois que eu fiz novamente. A ação da Maresia, ocorreu um desgaste com as placas, né? Depois eles trocaram as placas, e isso virou matéria. Fizeram umas placas mais sofisticadas, tudo, e colocaram. Hoje em dia, acho que não tem mais. Acredito que não tenha. E ficou, virou atração turística. Todo mundo ia lá, a Praia da Maconha, tirava foto... Praia da Maconha, né? É. Na verdade, não. Isso não é uma praia muito tranquila. Tem um festival do camarão tradicional. Ah, o Mapai é um lugar bem de família, bem... Só que, assim, eu tenho notado, assim, pelas andanças, assim, que o uso, assim, a prática, assim, em praia, assim, virou uma coisa meio descarada. Todo mundo, né, acho que... Todo mundo acha que tá um pouquinho no Uruguai, né? Então, acho que não respeito lugares de família, tudo, né? Só que a placa que foi interessante, né? E antes da gente passar pra próxima foto da sua capa, você fez cursos de fotografia também pra se especializar ou não? Você tá num risco iminente de acontecer alguma coisa, né? Tá de ter um tiroteio, de ter um motim ali, né? Uma coisa... Algumas de risco, assim.